Ai gente, sério, dentro daquele dia que a gente recebeu aquela catar lá, branco um pouco, nossa, tinha morrido, caraca, véi, queimou triste, cara, e aí o que vai acontecer? Não sei, véi, e agora, véi, nossos amigos tão queridos, tanto tempo aquecer aqui, véi, vamos dar um monte de episódio em nada dele, cara, meu Deus, respirando mesmo naquele dia, lá foi tão triste, e agora, em um lugar estranho, ai, 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 você vai fazer mais comigo? Ai, eu vou fazer mais, sim, tu me sai aqui, sai, ai, socorro, ai, socorro, ai, socorro, ai, socorro, eu vou te pegar, não, não, ai, o que, ai, não consigo fugir, ai, 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 . Eu cansei, o que, o que, pouco é você? Pouco, 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 pouco é você, ai, nossa que saudade amigo, Oh, meus amigos são vocês Dino Cavalo Super Mario e Snoop são vocês Nossa, aqui essa gente Eu acho que você tinha morrido com massinha Aquela cata, que cata, seria uma cata não Uma cata que tinha Ah, aquilo é mentira Isso aqui é uma pegadinha com certeza Mas eu não ia pra cata Foda-se a cata, você tá aqui Que saudade, o que aconteceu com você Meu irmão, o que aconteceu O que aconteceu, pelo amor de Deus Ah, tem que contar Foi o vilão Foi o Alex O que? Foi mesmo o Alex? Como assim? Mas eu achei que ele tinha sumido Nunca mais vi É, mas ele tá me atacando E foi, nossa, fiquei um tempão Ficou mais de 5 meses só Sendo ofendido Fiquei lá, tipo assim, meio que como Ele, nossa, eu preso Eu preso lá É É, no lugar lá, sabe Ele lutando Ele trazendo Nossa, foi Terrible Agora você vai ficar aí Não vai sair mais não Mãe, mãe Você vai ficar aí Não vai sair mais Entendeu? Fiquei Ele, ele trazia umas coisas estranhas Pra lá, pra comer Parece que matavam os animais Algumas coisas Ele é muito Ah, que nojo Ele é do mal Cruel Ele tá fazendo um negócio Meio que nojento Sei lá Pronto, eu quero ser um peixe aqui Pra mim Quero ser um peixe aqui Pra gente Aqui, ó Onde ele tá vindo? Ó, corre Empalha, fica quieto Pronto, eu quero ser um peixe aí Ai, quando eu vou fugir daqui O que? Não, 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 não E um dia finalmente eu consegui fugir Um dia finalmente eu consegui fugir E tipo, foi E eu comecei a andar, 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 andar E finalmente chegar Na minha casa, né? Mas, tipo assim Foi difícil Rapaz Como é que você conseguiu se livrar Dele? É, tipo assim Ele começou a ter um Meio que um cinto de choque elétrico Que dá choque Começou a me dar muito choque Rapaz, você tá mentindo Eu acabei de chegar Eu juro pela minha vida Que tudo isso aconteceu de verdade Saber o tanto que eu sofri Você falou que é mentira? Pelo amor de Deus Saber o tanto que eu sofri Você fala que é mentira De um amigo seu Eu sou amigo de vocês Eu ia mentir pra vocês É, tem razão É É Como é que eu vou tá mentindo Eu sou amigo de vocês Aqui eu vou ter pra falar pra vocês Como é que tá mentindo Saber o tanto que eu sofri Tanto que me deu tanto choque Eu comecei a lutar com ele E um dia que eu consegui realmente fugir Nossa, eu fugi Ele ficou tão retado Tão bravo Ele deve tá fudioso Ele tentando me procurar Ou algum de nós, hein? E pode achar que A gente tá com ele Mas sei lá É Pode ter alguma coisa assim Mas eu só sei que Aí não tá mais Que eu tô fazendo Tá Mas você vai tá protegido Você é nosso amigo A gente vai se proteger Ainda bem Ele voltou Ai, eu tô acreditando Que o porco conseguiu se livrar Será que ele foi contar com Os velhos amigos dele Da toma maluca Ah, será? Eu nem sei, viu Tentou que mais uma vez vacinei Mas ele me aguarda E não acabou muito não Não diz isso fácil assim não Há, 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 há Não diz isso fácil assim não Certo? Agora você tem que ver